E vai começar e mano eu quero ver qual que vai ser a diferença porque agora os negros vai falar né Faz muito tempo que eu não jogo véi Sem aquecer no frio mesmo Os cara não ta falando nada Comprar uma flash né Eu vejo alguém Inimigo avistado Eu vejo alguém Arrancou vida Agora não Deixa eu me curar né Que eu me curo Ah Menos 30 Nossa Jogar frio Aqui é ranqueado Agora já esta maleno É sério Vamos lá Tá defusando Fiz parou de defusar Ah Ganharam o round Olha aqui o meu Olha aqui o meu Que isso De valorente Tá ligado Deixa eu jogar ali a spike Na verdade eu vou com a spike Vai 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero ver qual Eu quero ver qual rank Eu vou conseguir pegar Tá ligado Eu quero Eu sei que vai resetar Depois que resetar eu quero fazer uma série com vocês Onde a gente vai do Do bronze ao Valorant E mano vamos jogar tá ligado Muita gente já esta comprando skin Eu quero comprar as linhas também Mano se meu time continuar pica assim Nós vai ganhar em um D5 em Papum, Pão Doce, Pirulita e Bell Mano os cara deixou o bombe muito cedo Mano os cara deixou o bombe muito cedo Véi Pensou defusa no ultimo segundo Ah grau Beleza Tomei maior tirambasso de doze na cara Véi Só pra me lascar Já se perguntou de onde ela vem Tranquilo eu vou ir aqui pra C Porque a gente ta ruchando muito pros dois bombe Os cara ta tudo pra lá Vou deixar a spike aqui pelo menos Porque se eu morrer pra cá e fizer alguma coisa errada Pelo menos eu não entrego a spike pros cara Vamos lá concentrar Joãozinho Tá peguei aqui Esquerda, esquerda né Tem um na esquina lá Pega C4 Vem Vem gente, vem gente, C4 Nossa senhora Ops Ah eu joguei com você em Subindo Vai que porra Resta um em mim Ah, aí eu choguei Nossa eu ranquei 130 Onde life? Caramba mano Jogar frio No frio Ah Bom, pelo menos vitória do time aí Duas assistências Olha o que ta valendo hein Vamos trabalhar pelo time hein Cês tão, cês tão me ouvindo não? Tamo Eu to ouvindo Vamo embora Vamo ver se a gente pensa com alguém aqui Eu to ouvindo Tem um cara aqui Tentei pegar o maluco pelas coisas Será que vai ser Perfect? Nossa, meu time Tá uma máquina, tô sendo full carregado Joãozinho 032, descarregadinho BR, não tem problema não Vamos lá, rapaziada Continuar aqui Se o MD5 sair bem fino Vai pegar um rank da hora Vamos ver se a gente Cata alguém aqui no meio Cheguei Sua missão não acabou Foi, velho Vou ficar aqui, velho Eu tive a chance de matar aquela raze, mas, mano, vacilei, velho Se a gente tá pra ser ali Merda Bom, bom, bom Um roundzinho dá pra perder Vamos ver Vamos ver qual vai ser, rapaziada Foco na missão Pichei o mapa Pichei Pichei o inimigo Ah, velho Na moral, você morreu Bora lá, time Tá, beleza Ah, mano, sério que não ficou cego, velho Não é possível, mano Ah, não é possível Não, mano Não é possível que o Sova não ficou cego, mano Ô, eu joguei a A granada curva certinha, velho A bola curva do... E aí, o soldado tá confuso Caramba, mano Aí é treta, hein, velho Alguém comprou isso pra mim? Obrigada Obrigada É, a gente tava indo pra A Que a gente tava ganhando Tamo começando a entregar Ô, o queijo, hein Olha aí Nossa, essa balinha aqui Foi linda, hein Nossa Tá, beleza Tá, beleza Pra esquerda Último jogador vivo Ah, velho Mentira que ele tava ali, mano Eu ia jogar molotov lá atrás do bombe, velho O maluco levou cinco, mano Pô, aí é papagaiada Que merda, mano Partida que parecia Tá easy Tá tão easy não, velho Alguém comprou isso pra mim? Alguém comprou isso pra mim? Eu não sei Eu deveria ter jogado a bola curva ali, velho Os caras já sabiam da minha posição Tá, pegaram a seiga Tá, pegaram a seiga Cuidado Os caras já entrou meio É Tem muito que melhorar ainda, velho Eu tô sem ritmo de jogo Eu quis inventar de vir jogar o competitivo, tá ligado? Se eu tivesse mais ligado no jogo Jogando mais e tals Tanto que eu tava jogando umas em off, mano Eu já tava começando a dar umas balinhas, tá ligado? Nossa, velho 4x4 Que tava bom pra nós Agora piorou O negócio é meio, mano Os caras tão pegando meio aqui, hein? Vamos lá, né, rapaziada? Vamos focar Será que eu consigo pegar o cara que tá no meio, velho? Deslizando Sua missão não acabou Lá vai fogo Na Cobertura acabou Por que que o cara tava ali, velho? Tô achando a acessibilidade da minha mira muito rápida. Achei que o maluco ia levar todo mundo. 3 barra 8, 3 assistência, tá? Não tá lá aquelas coisas, mas também, né? Tamo de ult. Parecia que a minha mira tava desconfigurada, sei lá. Vamos ver aqui, vai. Bora lá, time! Batedor morto. Onde estão os peritos? Spike já era. Eu recuperei o Spike. Ok. Peguei. Ah, e o pai também não consegue fazer tudo, né? Boa. Pelos rounds eu compensei esse. Pelos rounds eu compensei. 3 kills, mano. Deu um rush bom ali. A ult do Fênix dá essa liberdade pra gente. Estou se preparando. Estou se preparando. E vambora. Carrega aí, docinho, pelo amor de Deus. Dão sim. Fico, você tá me escutando? Tô ouvindo, velho. Pessoal do meu time não converte? Então, mano, eu não conheço de todas as posições, tá ligado? Então, né? Pegou ele aqui, hein? Olha aí. Viu o inimigo? Vai mais. Pegou ele aqui, hein? Cuidado aí. Eu vou me curar, né? Eu vou me curar, né? Que merda. Resta um inimigo. Vai lá pra A. Nossa, eu acertei um HS nele, mano. 124. Nossa, mano. Você ainda tinha dado... Ainda tinha acertado, maluco. Tá, essa arma aqui eu gosto de dar uma brincadinha com ela, mano. A guardinha é legal. Ela é single shot assim, mas dá pra dar uma brincada. Oi? Valeu. Que drops. Que bonitinho. Se ele quis dropar, né? Eu vi alguém. Nossa, só tomou uma. Bora lá, time! Viu o inimigo? Ops. Menos 144. Direito. Sei exatamente onde você está. Ops. Menos 144. Direito. Ops. Último jogador vivo. Forte spike, já era. Resta um inimigo. Eu ia na casa rivinho. Ah, moleque! Isso que qu gusto. Caramba, eu passei Jogar um filho Tira o pai, maluco Ai, mano, os malucos vêm Mano, do céu Os caras ficam um atrás do outro Mano, eu fui muito, tipo assim Eu ia virar, mas não sei se dava tempo Falei, ah, velho, eu vou surpreender os malucos E que se exploda Ó, já recuperamos Debiru é o cara do meu time? É, o DVD Vamos lá Segurar e sair aqui, meu parceiro Agora o sangue tá fervendo Achei vários inimigos Ai, tem muito aqui Cura, cura Não, não dá Menos 90 e menos 80 Já não dá muito tempo A ver do retake Spike plantada Ah, não tem volta Subindo Eu quis ser rápido Pra tentar pegar a bomba, mano Mas não deu muito certo não 8x5 Só pode existir Tá saindo Tá saindo Não, tá saindo Não, não tá, velho Não tá, não tá Não tá Não tá, não adianta Parece que os caras Tão jogando junto Eu que sou o sobro aqui do time Mano, eu vou comprar Fiz um forçadinho Eu vou tentar dar uma avançada Fica só marcar rato de punheteiro Vamos na karma desses caras Por favor Ih, é aqui, é aqui Ah, não consegui Vacilei Gastei tudo na minha grana Fiz cagada, velho Spike plantada Último jogador vivo Ah, ele lascou, velho Inimigo abatido Ah, o que pegar de kill Tá bom, velho Não tô mais uma Ah, tá mech Prepare-se Vamos lutar mais uma vez Vou ratar agora Fênix Zênix Demorou Mano, eu vou comprar uma dessa, velho Quem sabe, mano Uma É um É um xerife Um sonho E eu falar Digo, né Vamos falar o homem certo Tá ligado É aqui de novo Ah, arranquei 50 Não é 8 sites, mano É, rapaziada Um de life e um sonho Segurou a mech Ele não deveria ter atirado, mano Ele deveria ter ficado quieto E ter tentado ganhar ali, velho Juntos Juntos Vamos enterrá-los com os crimes deles Esses caras estão com vaques Vaque-bans Bom, vou marcar recuado agora O que? Onde? Lá vai fogo Lá vai fogo Viu inimigo Renda-se Otei, otei Sua missão não acabou O que? O que? O Sova já tá jogando o negócio aqui certinho Tá indo bom Resta um inimigo Boa Caramba, mano Recuperando Já fui pro segundo Cadê da partida, fi? Tamo subindo Tamo voltando pro joguinho Os caras vão tentar de novo Porque sabem que já deu certo daquela vez Eu já vou ficar aqui Porque eu tô esperando a flecha do maluco O maluco vai mandar a flechada aqui Caramba, mano Vai, que o pai aqui tá na legalina Vamos lá Tem Nossa Muito bom Toma Na moral, você morreu Cuidado aí Tem É, é C Tem Reis e Fenix lá Você não matará meus aliados Spike plantada Morreu Eu mermo Sei exatamente Onde você está Perdeu a cabeça Subindo Último jogador Ah Resta um inimigo E elefante Não existe Fuga Ah Tá me zoando Que ele guarda ultimate Jogou bem, véi Boa, boa, boa Valeu É, mano Os moleque aqui Tão jogando pra ganhar Tá ligado? Mas Talvez Não vai dar bom não, mano Cara Não tô conseguindo segurar Não, véi Tem ninguém Segurando a B Que eu vou ficar daqui, véi Tchau E É Foi 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 E Par Obrigado. Eles mandam um robô. Tá, fizeram barulho, mas não é pra cá, não. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Boa, boa, boa. Docinho de coco. Docinho de coco. Esse cara tá só na zoeira, mano. Caramba, mano. Eu tô vidradão aqui, rapaziada. Sangue tá milhão. Três rounds e um empanóis, mano. Mano, eu vou tentar dar a cara a meio e pegar alguém, velho. Tá batido. Ai. Quer outro? Tudo bem. Vai pra mim. Plantar no B. Spike plantada. Não. Os caras entraram rápido, mano. E o Fenix ainda me cagou, velho. Um peteleco, mano. Tem dois sniper no nosso time. Aqui tá um inimigo. Uhul. Uhul. e aí os cara cagou em mano era para ter um era para ter um ficado poder fuzi mano ai foi morreu zentro ou seja foi dentro da B não deixa aberto ai deixa aberto ai por favor abre aqui minha calcinha Doble dork? Isso, olha aqui pro mil Lá vai fogo Ah no céu velho Que porra de... Morreu Que que cê tá vazio? Matando B, acabou o jogo Spike plantado Seguindo Bora lá time Que essa é um mínimo Salva o parco Ai fala ai dos clãs de ministra Vei Cê acha que o erro deles foi mamar demais? Tu mate Gloober Nossa mano Jogue ai o fio Piclo piclo Vai fechar fundo ai É aqui, é aqui, é aqui Cuidado Ah Sei exatamente onde você está Responde Agora lascou velho Claro B de novo, 130 Abre o olho Abre o olho Entrou tudo cedo Subindo Spike plantada Ah O cara tava cravado velho O jogador vivo 80 Ah mano, mas ai os cara tá entregando Cadê a fade piso na ult velho Você não acreditou no meu potencial Você não acreditou no meu potencial velho Ah mano, tá foda velho Só diga uma coisa pro seu potencial velho Inexistente Mano, a gente precisa fazer dois rounds velho Mano, a gente precisa fazer dois rounds velho Igug Dois rounds mano, dois rounds Tudo, tudo a, tudo a, tudo a Ah, menos 148 velho Não morreu mano, 148 velho Morde eles torcinho, morde eles Aguarde essa esquina, vai fazer o mesmo Boa Spike plantada Último jogador vivo Tá em cima, em cima de cima Em cima do resto Um inimigo Excluído Não existe fuga Não existe fuga Difuso Isso não é problema Era pra ter defusado velho Era pra ter defusado velho Mano, é só dois rounds que a gente precisa velho Fique Tchau eu vou parar a área nossa e lá vai fogo eu vou e na moral você morreu e vocês podia lá me reviver né velho a direita direita tem dentro da janela E aí E aí E aí E aí E aí não acabou e o pai plantada e e o café tem o lado esquerdo aí também é sério que não morreu véi é impossível é impossível é impossível é só a mãe eu acho que esse é impossível velho esse ruch é dolorido velho nossa louco maluco mano e é o vai falar aqui onde há estão voltando que vergonha eu não acredito nisso se os caras quiseram fazer um fake mano mano primeira md5 já assim velho primeira md5 mano coração do pai não aguenta velho o fênix pode me deixar sozinho aqui vai precisar na moral demorou é bom que perde mais rápido aí dormir oi tô brincando lacradinho aqui vou lá atrás aqui velho tá lá creio daqui eu acho que a sede vai cair em 20 segundos é isso vai ser entrou double doors entrou double doors nossa que patifaria subindo tem dois lá marcando olhou e aí e aí e aí e aí É, 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 já tem nem nada. Spike plantado. O resto é 1 e 1. Terrubei 3. O último tá banana, só não. Bóra lá, time! Valeu, vai ser... Mal sabiam eles, cara! Carrega aí, galera. Caramba, mano. Joguei muito, velho. Caralho, o cara usou o Kagebushin pra defusar, velho. Kagebushin no Júlio. Vitória dos defensores. Mano, eu posso falar que eu carreguei essa birosca? Meu nome é Joãozinho e não é à toa, meu parceiro. Caramba, mano. Ai, meu coração, velho. Nossa senhora, mano. Mano, eu juro pra vocês, velho. Nossa, inspirei, velho. Caramba, mano, eu joguei muito bem. Na moral, mano. Na moral, mano. Mano, eu mostro pra vocês, rapaziada. Se tiver a data aqui, vocês vão ver, mano. Eu não tô brincando. Que dia que foi? Mostra o dia aqui. 17 do 5, velho. Olha isso daqui. 17 do 5. E a outra partida aqui, ó. 27... Mano, caramba, velho. Deixa o like. Tão juntando até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.